Música 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 Munggeku Aduh bagayang Pasasi kelahirai aku Munggeku Aduh bagayang Buku sempurna bagayaku Bisa cinta ku alami Mesti lihat Jadi disaksi Bisa cinta ku alami Buku yang menjadi Saksi Munggeku Aduh bagayang Medikom away kaya Pukul mai lain aku Munggeku Aduh bagayang Pukul majun Yayaku M Natürlich Malangkan ke macam saya Iya Non Menjangan berhenti M definitely Malangkan ke macam saya Iya Tinha pecahada em risco Nunca tu Amém, masai a pesquisa lágrima Tinha-tinha-tinha-tinha Amém, masai a pesquisa lágrima Tinha-tinha-tinha Perguna-perguna Tinha-tinha-tinha Tinha-tinha-tinha Tinha-tinha-tinha-tinha Tinha-tinha-tinha 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 é não 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 eu E aí 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 Dando aí, raihaku, eu fico de lado Eu não me engano, eu não vou faltar Eu não vou faltar Olha lá, eu não vou faltar Eu não vou faltar Eu não vou faltar Eu não vou faltar Não vai raihaku, não vai pra diáguer Não vai raihaku, não vai raihaku Não vai raihaku, não vai raihaku Cinti, cinti putih de carimu Membuat hatiku galã, eu tenho raihaku Não vai raihaku, não vai raihaku Sócio E a roça de animar Você vai ficar muito mais Você vai ficar você Então já fica mais Você vai ficar bem Uma roça de animar Eu quero te abençer A roça de animar E você vai como Você vai ser um bom Aí você vai ficar muito mais Emповere É um bom A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.